Oi gente, eu sou a Jane Peitas e eu estou com o meu novo vídeo do meu canal. Bom, o meu vídeo geralmente é de eu cantando, mas hoje vai ser diferente. Vai ser um vídeo com uma participação especial, muito especial. E a tag vai ser uma palavra e uma música. Então, se inscrevam no meu canal e não esqueçam de deixar o seu like. O convidado é muito especial, vou deixar para vocês, que está aqui no meu lado. O nome dela é Kai Lohy, mas eu chamo ela de Kai Lohy, então a gente vai começar a nossa tag. São três palavras que eu vou falar para ela e ela tem que descobrir a música. E se ela perder, no final a gente descobre o que vai conseguir a palavra. E você tem que cantar a música ou falar o cantor. Ela não tem que cantar. Essa é a tag. Essa é a tag. Essa é a tag. É uma palavra a música. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, nove, cinco, seis, 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 seis. É uma palavra na música? Não O ponto pra ela, gente A próxima palavra E a última É A voz do Deus 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 Agora é com ela, gente Vamos lá A primeira palavra é difícil Você vai colocar aqui na frente, tá bom? Tá difícil Tá difícil Tá difícil Não é Ele perdeu 10 9 8 6 5 4 3 2 1 Sabe? É Rei 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 O Rei O Rei mandou chamar É o nico da Silvana Lemos Eu não vou adotar porque eu esqueci Mas ele é assim Ele tem o nico dela Então isso vai Sontrela, viva! A terceira palavra é Olhos Aos olhos do Pai Você é uma obra Eu não vou adotar Então vamos pra ela então Quer dizer que empatou Dois pra mim e mais pra ela Então nós vamos fazer mais um de cada Para desencadar Então, vai adotar Tome É É É Agora Vinha vai esconder pra ela né Mas isso já tá claro Já tá claro É A Amor Eu não vou adotar Eu vou adotar Eu não vou adotar É É Vai ter Mas ai gente, foi! Eu ganhei, né? E ela ganhou, ela é muito boa. Esse é o meu primeiro vídeo, então na próxima vez vai ser um vídeo melhor, tenho certeza. Tem certeza que você quer me ver com ela. Melhor amiga! E eu quero que vocês se inscrevam no canal, como eu disse no vídeo. E nas descrições estão meu Facebook, meu Twitter e meu Instagram. Então gente, eu vou colocar um dela também, vou me seguir em ela, porque ela é uma mulher e ela é linda. Gente, esse foi o vídeo, a Jennifer tá linda no ordem e tudo, então agora eu vou finalizar. Então deixe seu like, se inscreva no canal e tchau, beijos! E aí E aí E aí